Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de quarta-feira a Flock rompeu a máxima histórica, foi um falso rompimento, devolveu tudo, caiu junto com o BTC, foi uma loucura. Pra quem acompanhou o meu vídeo de 3 dias atrás, eu avisei que poderia ter asoscilada no mercado e preço poderia cair, tá? Ela ainda falando que ela ainda não perdeu, pode romper seu topo, ó. Pessoal, vídeozinho aqui de 3 dias atrás, foi esse vídeo aqui que eu deixei da Flock, Flock ainda não perdeu sua tendência de alta e a próxima subida pode romper seu topo. Só que o BTC cancelou essa alta, que loucura, hein pessoal? E esse falso rompimento deixou o mercado investidor meio que em choque aí da Flock, mas a gente vai falar sobre tudo isso. A alta histórica 0034 é alguma coisa, se eu não estou enganado lá na Binance, a gente está com 2.3 bilhão de market caps, 465 milhões de volume nas últimas 24 horas. Você tem o preço nos últimos 30 dias de 39% de alta, porém caiu 26% nos últimos 7 dias e cai 3.52% ainda no dia de hoje, mesmo com a possível reversão de tendência e a gente vai trocar essa ideia sobre a Flock por aqui, tá? Eu sou o Romaro Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Pessoal, a gente pegou aí um momento muito importante há um tempo atrás, que foi essa tentativa de rompimento da máxima dos 34. Quem acompanha meu canal viu que eu deixei uma linha lá nos 34 cravado há muito tempo, tá? Essa linha ficou muito tempo aqui no gráfico, depois eu tirei ela, obviamente, mas eu deixei ela há muito tempo no gráfico justamente para a gente poder aí ver a máxima histórica onde era, tá? Então, essa linha ficou muito tempo nesse gráfico e aí depois a gente teve o falso rompimento e o preço voltou a cair. Se você parar para analisar, essa máxima histórica que marca aqui os 34 é uma máxima que também é resistência. O Bitcoin voltou a cair nos últimos dias, o que aconteceu com a Flock? O Bitcoin derreteu na baixa também junto com o Bitcoin e acabou deixando um falso rompimento. E aí, meus amigos, abre uma porteira de possibilidades. Para quem não comprou, comprar mais barato, porém, contudo, todavia, a gente vai olhar para aqui e ver da seguinte maneira, tá? Aqui na Gate teve até a máxima histórica 34,49. A gente bateu o quê? 34,88, tá? Chegou até a romper a última máxima histórica que tinha aqui na Gate também. Aqui é o seguinte, pessoal. A gente tem o quê? Uma falha de rompimento com a perda do semanal, tá? Que é a perda do último fundo do semanal. Pode ser um trap, tá? E a semana passar todinha subindo. Mas vai depender muito do que vai acontecer com o Bitcoin hoje. Olha mais para o Bitcoin do que para qualquer outra coisa. Que o Bitcoin vai ditar a regra do jogo. Por enquanto, o Bitcoin está tentando imprimir alta no dia de hoje. Mas quando saírem os dados econômicos relacionados à taxa de juros e outras coisas, o preço pode oscilar para baixo. E aí, pode levar a Flock para mais um pullback. Possivelmente nas regiões aqui do 11 e na região aqui do 16, tá? A gente está no 23. Reteste da média móvel de 20 também aqui no 17 é viável pelo semanal. Olhando para os indicadores. Você ainda tem sobrecompra do MacDisc, Tocasco, RS e Vortex e volume caindo. Então, no semanal ainda tem espaço para fazer pullback. No diário, a gente já chegou aí a um possível final de linha, tá? Mas aqui, uma coisa que me chama a atenção é que quando o Vortex cruza para baixo com os indicadores em sobrevenda ou sobrecompra, o preço sempre acelera um pouco mais. Então, eu já estou com o meu sinal de alerta ligado para um possível toque da média móvel 200, tá? Então, meus amigos, a gente tem aqui o quê? Uma briga entre as 50 e as 100 períodos. E eu falei para vocês que poderia acontecer. Você tinha a expansão de banda de bollinger que fechou fora, fechou dentro e deu alvo e setup. Porque ela deu um setup completo que foi o teste na 20 e o rompimento para a média móvel de baixo, tá? Ela fez o padrão completo de banda de bollinger, agora pode voltar a 20 e até mesmo ao topo da banda de bollinger. Interessante, tá, pessoal? Vai depender muito do que vai acontecer hoje com o Bitcoin, como o Bitcoin vai fechar a semana, que também é para o rompimento de máxima, e como o mercado vai ficar com tantas notícias aí contrastando o preço do Bitcoin nesses topos. Eu sou o Raul Mar, o Criptomoedas. Se você gostou desse conteúdo, aproveita e deixa o like e torna-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês, até a próxima e foi.